Posso? Pode Deixa eu ver como é que tá o vídeo Dia dos namorados, eu não podia deixar de vir aqui fazer um vídeo pra vocês Eu acho que já é o terceiro ano que eu vim aqui no canal fazer alguma coisa, né, dessa data Mas, dessa vez eu escolhi o Felipe pra ele me ajudar a escolher o meu look e a minha maquiagem pro dia dos namorados Eu pedi pra ele escolher todos os itens da minha maquiagem Eu vi esse vídeo no canal da Nina Secrets E quis incrementar um pouquinho esse vídeo colocando aí a parte do look É lógico que se você quiser se vestir pro boy, você pode se vestir Se você não quiser se vestir pro boy, você pode não se vestir O mais importante é a gente estar feliz e a gente ser livre pra poder escolher nossas próprias coisas Como a gente se sente bem, se você se sente bem com batom vermelho e o boy também gosta Ótimo, se você se sente bem de batom vermelho e o boy não gosta, aí você troca de boy e vamos ser felizes, não é mesmo? Um ótimo recado nesse dia dos namorados Mas enfim, estou super animada Esse aqui foi o resultado final da maquiagem Vocês vão ver aí o Felipe escolhendo todos os produtos E também eu ensinando a fazer essa make Eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal e vamos começar logo esse vídeo Meu Deus, são quantos que você tem que escolher? Ó, você tem que escolher todas as categorias Ah porra, aí é de complicada Não Eu vou achar o que que é o que Tá, mas quais são os passos? Você sabe Vai, você tem que escolher um primer Ah, não vou lembrar o que que é primer Vamos começar pela base Não amor, é pelo primer Por que eu não posso começar pela base? Você vai escolher essa? Não, não é muito cara Não tem graça Não quebrou Agora eu sou daqui, ó Você? Pode Vai, Brana Vou te dar É, você tem que escolher Não, mas eu não vou te dar a opção Tá, eu vou te dar a opção então, vou ser legal Não, não, eu quero saber quais tipos que tem porque tá tudo bagunçado Não, eu sei então, vai segurando Tá tudo bagunçado, vai se ferrar Ó, tem esses quatro aí que você pode escolher Não tem cheiro, isso não? Não Vai cheirar um por um? Vou Vai decidir pelo cheiro É óbvio Cê tá zoando É sério, pô Esse daqui tem o melhor cheiro, gostei Tá Critério bom de seleção Me dá aqui Ah, escolhe um corretivo Corretivo Isso eu sei que é corretivo Então Escolha da Mac Acho que tá melhor que tem Arrasou Não sei Cê conhece Mac? É, é único Não, porque eu conheço os outros Que também Qual você conhece daí? Eu conheço Naked É Mas não é o mesmo Naked que você conhece Não é da mesma marca? Não Duvido que não seja Não é, amor Cara, olha isso Não é Olha a fonte Então é cópia Ó, esse é pó Cara, qual a diferença de pó? Você me deu e sabe o que você quer que eu escolha Não, amor, eu tô te dando todas as opções Ai, coitada Oi Oi Tudo isso? Isso não Isso não Isso não Você não usa isso? Isso é blush Mas você não usa? Uso, só que em blush Fingi que entendi Amor, não é pra você testar os produtos É pra você escolher Isso daqui é branco? É Não, isso não é branco É branco, amor O que é branco e os outros são lá mais Tá, bora, já escolheu, tá de olho? Então tá Mas é isso Agora vai Lápis Tá, você quer escolher um lápis? Isso não é lápis Isso não é lápis Só tem esse delineador Não, pera Não, você quer delineador? Delineador não é a mesma coisa que lápis? Não Antigamente as pessoas usavam lápis no olho, não era? As pessoas usavam lápis no olho Isso daqui é pra onde? Pra olho Não é no mesmo lugar que passa o delineador? Depende Ó, esse é o delineador Esse daqui tá ruim, hein? Esse daqui é forte Mas também fica muito forte Fica não? Não, eu gostei disso daqui Posso misturar uma cor de palheta com outra palheta? Pode, você pode pegar a coisa aqui também Ó, você pode escolher iluminador Que que é isso? Tá, calma Isso aqui é iluminador, mas não tem como usar como iluminador Por que você chama iluminador então? Esse é pra sobrancelha É, esse lápis aí também é Sobrancelha é mais dessa cor Tá, você não precisa escolher a cor Mas eu quero escolher a cor Mas eu só tenho blush Dois Amor Esse daqui é blush Isso é blush, isso é blush, isso é blush, isso é blush Pô, esses daqui são blush? E vai lá na... dessa marca as... a embalagem Fazendo propaganda Pô, mas é muito maneiro, é sério Fala aí, Patrocina Milena De Balme Patrocina Milena De Balme Hot Mama Porra, isso daqui deixa vermelhaça Eu acho bonito o blush de vermelho Tá Gosto desse Iluminador Iluminador Quais são? Tem esse... tem esse... tem esse... Mary Lomanis Corta isso como você fala em inglês ainda não Não, eu botei blush, eu botei um blush mais vermelho É Eu vou botar um negócio amarelo, né? Ah, e porra é muita coisa Eu escolhi a minha, né? A que eu te dei A minha Minha não, a que eu te dei Tá Eu gosto de uma sobrancinha, ó Preta Você quer que eu use isaura preta? Dark side Tá, só essa paleta que você quer? Não, 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 calma, calma Vou descer daqui logo Esse daqui é um sonho mais terroso Scotch Tu quer essa? É É vermelho? Qual os seus vermelhos aqui? Ah, tem um monte, amor Ah, nice Vermelho Não, esse não é vermelho, esse é rosa Esse é vermelho Ah, tá, foi mal Ué, esse tá rosa? Não, esse é vermelho, amor Esse é vermelho Tem que escolher um pincel Mas cara de cílio Você não escolheu cílios, vai Ah, tem o dali que eu peguei? É, tem essas aqui Ah, nice Eu conheço É, esse aqui parece ser maneiro, pô Gimbi enchei é bom? Uhum Esse aqui também é bom? Benefit? Uhum Pô, eu não sei, cara Tudo é a mesma cor Tudo é a mesma cor? Ha ha É tudo preto, pô Esse aqui é uma galera mais larga deles Então tá Ó, não vai dar tempo de você escolher minha roupa Então fala aí as cores que você quer que eu vista Você quer, tipo, vestido, calça Lança um desafio aí É pra quando isso? Do dia dos namorados Ah, do dia dos namorados? É Acho que uma saia Você quer saia? Não sei O que você gosta de me ver usando? Pô, eu gosto muito de... de tudo De saia, vestido, calça Mas o que você quer? Pô, eu não sei, tem que pensar uma assim Eu vou pensar só uma saia e uma blusa Vamos começar então a fazer essa maquiagem aí com os produtos que o Felipe escolheu Vou aplicar esse primer aqui da Kiko Que ele falou que o cheiro era muito bom E eu não sei se o namorado de vocês também é assim Mas o Felipe sabe algumas maquiagens minhas pelo cheiro, sabe? Ele não gosta do cheiro das bases da MAC E aí quando eu tô com base na MAC ele acha que tem cheiro de base Vou aplicar essa base aqui da Urban Decay que é maravilhosa Ele escolheu muito, muito bem Porque é uma das minhas bases, assim, favoritas do momento Eu tô amando Ela é a All Nighter da Urban Decay A minha no tom 3 Olha só a diferença de uma olheira já pra outra Essa base é tipo o melhor investimento que eu fiz na vida De sobrancelhas eu não tenho muita opção mesmo Então eu fiz ele escolher essa aqui que é a que eu gosto Quem assiste o canal já tá cansado de ver que é essa aqui da Kendis Perinice Mas ele falou que eu tinha que escolher essa aqui Então eu vou fazer só com essa Porque normalmente eu faço misturando os dois tons, sabe? E aí sim vamos para a parte dos olhos Ele não escolheu nenhum primer de olhos Então eu vou passar um corretivozinho assim neutro Só pra dar uma fixada maior na maquiagem Ele pediu pra eu usar um tom preto de uma paleta que ele me deu Que é a Naked Tree Vou aplicar aqui essa sombra da Naked Tree, Strange Vou aplicar ela na pálpebra toda Só que aí ele também escolheu a Naked Heat Então eu vou ter que misturar esses tons Não sei no que vai dar Porque eu nunca fiz isso antes Mas... Vou pegar uma sombrinha marronzinha daqui Com uma mais avermelhada daqui Essa aqui não tá aparecendo, ó Peguei essa aqui e vou pegar essa aqui E agora eu vou usar a paletinha Naked Tree E aí eu vou pegar com um pincelzinho assim chanfrado bem pequenininho Mas tá focando Quero a própria paleta da Naked Tree E vou aplicar aqui no cantinho E aí ele escolheu o meu delineador favorito Provavelmente ele não sabe dessa informação Mas tudo bem Vou passar aqui só bem rente aos cílios Pra deixar o olho mais contornado, sabe? E aí agora, gente, eu vou passar a máscara de cílios Que ele escolheu que era a Naked Tree E provavelmente ele escolheu só porque a embalagem é assim bonita, diferente E aí agora eu vou pegar o blush que ele escolheu que também foi da Debalme Que é o Hot Mama Preciso passar o corretivo Ah! Eu já tô achando que tá tão... bom assim De corretivo ele escolheu esse aqui da MAC Que é um dos meus corretivos favoritos de todos E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, gente, todos os produtos Vou tentar deixar também link de compra Manda esse vídeo pro boy E aí vai que ele queira comprar esse anime E fale, nossa, ficou bonito, né? E de pó, ele escolheu esse pó aqui da Dior Vou passar só um pouquinho aqui Só pra falar que eu não passei, porque eu esqueci Eu espero que eu não esteja esquecendo de nada E iluminador, estou esquecendo Ele escolheu esse iluminador aqui da Benefit, o High Beam Porque, segundo ele, tinha que combinar o blush com o corretivo, o iluminador E por fim, vou passar o batom vermelho Ele escolheu esse aqui, que é o da Eudora Se chama Head Resultado final da maquiagem escolhida pelo Felipe Eu amei a maquiagem de cima Mas provavelmente eu não usaria, tipo, o olho e a sombra O olho e a sombra juntos, tá? Provavelmente eu não usaria a sombra e esse batom juntos Porque eu acho que é, tipo, muito, sabe? Pelo menos pra mim, pro meu estilo de maquiagem Lógico que cada um se veste do jeito que quer Se maquia do jeito que quer Vou agora escolher a roupa Não sei ainda direito como eu vou me vestir Eu tinha pensado numa blusa vermelha Mas talvez com esse batom que já é muito vermelho Talvez fique muito Então, não sei como eu vou me vestir Mais uma tarefa que temos para agora Felipe disse que gosta de saia Eu não sei se eu boto saia jeans Mas, assim, todas as vezes que eu faço rumes comigo aqui com vocês Eu boto saia jeans Então estou um pouco tímida nesse sentido É, não sei É isso aí, estou confusa Tem a opção de saia jeans Ou uma saia de couro Talvez eu bote a saia de couro Então, vou trocar e eu mostro para vocês Encerrando mais um vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixe seu like para mim Que é super importante Para o canal crescer sempre Cada vez mais E deixe aqui o seu comentário Falando o que você achou da make Achou do look E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Até lá!